olá meu povo estamos em gravatar fernambuco brasil isso aqui é o pátio de eventos essa área aqui todinha você tá vendo aí atrás também para frente é o pátio de evento essa área aqui nos dias de festa fica tudo tomado aqui então é muito bonito isso aqui deixa eu virar a câmera para vocês verem o fim de tarde já está tudo bem escuro ali o prédio da prefeitura a gente pode dar uma olhada deixa eu mostrar para vocês essas casinhas aqui ó isso aqui tudo faz parte do bairro de eventos de gravatar tá muito bonito isso aqui deixa eu mostrar para vocês aqui do outro lado o que passa a linha férrea não tinha linha férrea e aqui ó você tem ali o prédio da prefeitura municipal do gravatar aquele prédio ali que é muito bonito falar muito bacana a gente olha aí ó o fimzinho de tarde em gravatar né tudo muito bacana e é isso aí meu povo já vim aqui aqui no pontilhão e o casarinho antigo né o casarinho antigo de gravatar tudo muito bacana mesmo agora uma coisa que eu tô observando tudo muito limpo tudo bem conservado então coisa muito bacana hoje é cinco de outubro de dois mil e vinte e quatro estamos aproximadamente às 17 horas e 30 minutos aqui em gravatar eu vou mostrar pra vocês aqui em cima aqui é o pontilhão que dá pra prefeitura essa rua aqui se você seguir reto você vai chegar lá na br232 isso é gravatar já ao anoitecer ali na frente tem o prédio da câmara de vereadores e esse aqui é o majestuoso prédio da prefeitura de gravatar aqui você vê daqui assim ó olha lá gente tudo muito bonito e é isso aí vou ficando por aqui mostrei um pouquinho de gravatar né pra vocês quero deixar aqui meu abraço a todos os inscritos do canal todos os amigos todos que estão visitando todos que de alguma forma assistem os vídeos do canal vejam aqui peço que Deus continue abençoando cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau pessoal